E aí galera, beleza? Hoje vamos estar trazendo mais uns pontos da Himalaia, consumo, o que eu gastei até agora, até agora, vamos lá, rodei 6449 com a motoca, motoca top, tesão, só alegria, mas não existe moto perfeita, tem suas limitações e tal, pneu. Até agora já rodei uns mil e tantos quilômetros, tá zero, muito bom, gostei, é a mesma medida do original, 1209017, pneu top, me surpreendeu, gostei bastante e é isso aí galera, pneuzão top, recomendo. E ele dá uma encorpada na moto, fica legal, esses dias eu derrubei ela, ralou um pouquinho aqui e deu uma entortadinha no guidão, voltei na mão, ficou legal, pense em substituir futuramente. Pneu dianteiro foi para o saco, tá indo, seis mil e tantos, então eu vou colocar do Irataires, é o Adapt também, porque eu gostei, pneuzão ficou muito bom na moto. Hoje eu estou em uma estrada de chão aqui, bastante pedra solta e a moto é top, ela copia muito bem esse terreno, muito confortável, aí é o ponto dessa moto. Ela foi feita para andar nisso aqui, te trazendo conforto, você consegue desenvolver uma velocidade de 60, 70, de boa, de boa, muito conforto, ela copia bem demais o terreno. Então, cara, quando você anda nesse terreno com essa moto, você vê para que ela foi feita, realmente. Foi feita para andar nessas estradão aqui, ó. E é isso aí, galera, consumo. Na cidade eu estou conseguindo fazer uma média andando de boa, 28, a cidade que eu moro, ela é com bastante morro, então eu não consigo fazer aquela média zica, mas 28 está ótimo para um motor 411 cilindrada, excelente. Na rodovia faz uns 25, porque você anda mais tuchado, então faz uns 25, 20 e tantos, com garupa. Eu uso a moto praticamente todo dia para ir trabalhar, a moto é muito boa, muito, muito boa, contente, cara. A motoca é bacana. Até agora eu fiz só a troca de óleo, filtro, eu mesmo fiz, tirei a moto da garantia. Agora eles fizeram a garantia preço fixo, mas eu já tirei, então eu mesmo vou continuar fazendo a minha manutenção. A mecânica é muito simples, qualquer um que tenha a mínima de noção consegue fazer, não tem nada de... É um motor OHC simples e tal, mexer com calma, com atenção, qualquer um consegue fazer a manutenção na moto. É bem tranquilo mesmo. Igual esses dias eu, eu mesmo, desmontei a suspensão, engraxei os links e tal, que estava fazendo um rangidinho. Engraxei, apertei, zerou. Então assim, é uma manutenção muito simples, não tem nada de complexo no motor, se você reparar bem, é um motor bem simples. E esse é um ponto positivo na moto, a simplicidade das peças. E aí, tipo assim, se você tiver o mínimo de noção, você consegue mexer. Mas é isso aí galera, a motoca. Se alguém tiver uma sugestão, tiver alguma ideia, alguma dúvida, chama a nós. Beleza? Valeu!